Música Ei, boa tarde, pra você que acabou de acompanhar o Terça Novena das Santas Chagas, que você continue conosco. Hoje nós temos uma novidade pra você, um programa chamado Entre Nós. Hoje nós vamos falar sobre o universo feminino. E tudo isso que Deus nos capacita a ser como mulher, como a mulher ao longo do tempo foi evoluindo, passando por tantas adversidades, mas mesmo assim tentando encontrar o seu lugar, reconhecendo quem ela é. Quantas de nós já tivemos as nossas adversidades, mas com o Senhor nós conseguimos vencer todas elas. Independente de onde você tem o seu campo de atuação, independente de onde você estiver agora, Eu quero deixar bem claro que esse bate-papo, esse programa, essa conversa vai atingir diretamente o seu coração. Nesse mês de março, o mês da mulher na TV Evangelizar, aproveite pra interagir conosco, trazer as perguntas que você tem para nós, porque eu estou aqui com mulheres capacitadas e belíssimas pra juntas fazermos aquilo que Deus nos capacitou a fazer. Mulher, você é a essência de Deus na Terra. Nós temos aqui hoje a Ana, essa menina linda que vai interagir conosco, então você que está em casa, interaja conosco através das redes sociais e eu vou pedir você, Ana, que fale para as pessoas que estão nos acompanhando agora. Exatamente, boa tarde a vocês que estão nos assistindo aqui pela TV Evangelizar, você está convidado a participar agora, interagindo aqui ao vivo com a gente. É muito simples, é só acessar facebook.com.br tv evangelizar. Lá nós postamos um vídeo com a Alessandra, convidando você para participar com a gente. Então mande sua pergunta, mande seu pedido de oração, que vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Nós temos hoje também a Joelma, que é uma cantora cristã, com uma voz belíssima. E temos também o tecladista Luciano. Lu, seja bem-vindo, que Deus os abençoe poderosamente. E eu vou interagir com você também, viu Joelma? Você não vai só cantar não, nós vamos interagir assim como a Ana também. Pois bem, mulher, um tema tão falado ultimamente, tantas questões em discussão também, mas uma certeza muito clara para aquelas que confiam em Deus. Elas sabem que podem avançar, elas sabem que não precisam ser refém de dores, elas sabem que podem, com certeza, vivenciar aquilo que é um projeto de Deus para esse tempo e para essa geração. Eu estou aqui com mulheres lindas, conheci todas elas, apaixonei com a história delas e nós vamos interagir. Eu queria falar com cada uma delas e que elas colocassem para nós o campo de atuação e como que é estar aqui hoje para falar sobre esse universo que nós fazemos parte. Eu queria começar agora falando com a Dani. Dani que tem uma particularidade muito parecida com a minha, ela é coach e eu também. Dani que é empreendedora, é administradora e eu também. Seja bem-vinda, Dani. Fala um pouquinho de você. Gratidão, Alessandra. É um privilégio de estar aqui nesse momento. Me sinto muito honrada pela oportunidade de a gente ter um momento para discutir dessas questões tão importantes, que é o papel da mulher na sociedade. Hoje eu empreendo, atuo na área de desenvolvimento como coaching de carreiras, atuo também na área corporativa com desenvolvimento de liderança e a área empreendedora é um desafio. Por mais que nós temos muitas mulheres entrando nesse mercado de abertura de empresas, de negócios, ainda é pouco explorado. A mulher ainda está aumentando a sua participação, mas a gente tem muito campo para explorar ainda mais. Os eventos de networking, enfim, dividir espaço realmente e equilibrar a presença do masculino e do feminino, que eu acho que esse equilíbrio é que, enfim, constrói coisas positivas no mundo. Obrigada, viu? Nós temos aqui a doutora Carla Baruzzi, ela é advogada, ela trabalha com idosos. E ela contou algo para mim que mexeu com o meu coração. Doutora, fale um pouquinho para a gente. Oi, meu nome é Carla, sou aqui de Curitiba. Não é a primeira vez que eu estou aqui, é uma honra para mim estar aqui na TV Evangelizar novamente. Eu comecei a trabalhar com direito de idosos, doentes crônicos e pessoas com deficiência a partir do momento em que eu assisti meu pai passar por um quadro de doença crônica. Ele é uma pessoa idosa e todas as dificuldades que nós, como familiares de pessoas nessas condições, tanto idosos quanto doentes, vivenciamos. Então, saí do mundo corporativo, da advocacia corporativa e passei a atender pessoas que hoje, acredito, necessitam muito mais de um trabalho de um advogado que não pense somente em advogar, mas também em ser um parceiro e um companheiro dessas pessoas que necessitam de apoio. Que lindo, que lindo. Eu falava anteriormente com você que todos nós temos idosos na família, próximos a nós, e como nós temos que olhar para os nossos idosos com todo carinho. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. E nós estamos aqui com a Tânia Guerreiro. Ela é sargento. E tem uma coisa na Tânia que me chamou muita atenção quando eu vi a ficha. Ela é a única policial no Brasil, isso é muito, muito importante, querida, a trabalhar com a pedofilia. Ela combate isso. Ela viaja por todo o Brasil cuidando desses casos e dando palestra. Fala um pouquinho para a gente, Tânia. Então, com 35 anos de polícia, já na reserva, eu poderia estar tranquila, mas eu acho que não. Eu não posso passar por esse mundo sem ter feito a diferença. Então, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu respirar, enquanto Deus me sustentar, eu vou combater a pedofilia. Este mal que assola as famílias. Eu quero aproveitar e agradecer esta TV, que sempre tem me aberto as portas, padre. Sempre deu oportunidade para que nós possamos chegar nas famílias que não têm condições de, de repente, assistir uma palestra minha. E esta TV abriu sempre as portas e eu pude entrar nos lares, levando conhecimento, levando uma esperança de que tem jeito, de que pode salvar, sim, uma criança, de que tem como fazer a diferença na vida de uma criança. Com certeza. Se você traçar os caminhos certos. Eu fiz, Alessandra, disso a minha meta de vida. Eu respiro o combate à pedofilia. Eu respiro o militarismo. Eu trouxe isso para a minha vida. Minha segunda pele é o combate à pedofilia. Agora, olha que coisa interessante. Eu estou olhando a Tânia falar, porque você olha para ela e você vê uma mulher forte, uma mulher bem resolvida. Na hora que ela entrou, eu falei assim, que mulher bem resolvida, né? Preste comigo. Mas, enquanto ela falava, eu vi os olhos dela lacrimejando. Isso é ser mulher. Você é forte, mas você não esconde a sua fragilidade, a sua sensibilidade. Parabéns, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Depois nós vamos falar muito mais sobre isso. Sim. E nós estamos aqui com uma linda, mas que linda ela, suboficial da Marinha. Ela veio fardada. Márcia, que linda você. Muito obrigada, Alessandra. Boa tarde. Boa tarde. É um privilégio para mim estar aqui, ser escolhida dentre tantas da Capitania dos Portos do Paraná. Estar aqui no seu programa hoje para dizer um pouco da minha vida como mulher e como militar. Então, é um privilégio estar aqui. E estaremos aqui conversando essa tarde, tendo essa tarde maravilhosa e conversando sobre os nossos assuntos, nossos assuntos particulares de mulher. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Nós temos aqui duas policiais, nós temos uma advogada, nós temos uma administradora. mulheres que desenvolvem o seu papel no mercado que é totalmente masculino. E é fazer a diferença hoje. Em um ambiente masculino não é fácil. Eu queria que vocês colocassem para nós agora, porque a gente vai falar de relacionamento, vamos falar de emoções, vamos falar de maturidade, vamos falar das nossas fragilidades. Mas, agora, nesse primeiro momento, eu queria que cada um de vocês colocassem para as pessoas que estão em casa e estão nos acompanhando, como é isso? Como é estar nesse ambiente masculino, mas não perder a sua feminilidade? E como foi que vocês alcançaram o seu espaço dentro desse ambiente? Podem falar aleatoriamente e interagindo uma com as outras. E eu até deixo para a Ana aqui também, para as pessoas que estiverem em casa, que possam fazer perguntas específicas para cada uma de nós. Bom, eu digo que é um desafio diário, enquanto empreendedora, enquanto coach, atuando com o desenvolvimento humano, você precisa, ao mesmo tempo, manter a sua postura firme, quando você vai fechar um negócio, as pessoas entenderem a credibilidade do seu trabalho, e, ao mesmo tempo, ser sensível, para não perder esse nosso lado feminino, que, com o uso da sua atenção, do seu cuidado, você consegue desenvolver um trabalho muito mais aperfeiçoado, com esse lado feminino, enfim, que nós temos da mulher. Então, eu digo que é um equilíbrio constante, de você ir galgando, aos poucos, o seu espaço, mas mostrando realmente para que você veio. É preciso ter coragem, a gente colocar tudo isso em prática diariamente, porque em alguns espaços você é bem recebida, em alguns não, e bola para frente. É não perder a compostura e mostrar realmente para o que você veio. E é bom a gente deixar bem claro que, ao longo dos anos, a mulher vem tentando, tentando se estabelecer. No mercado de trabalho, a mulher deixou de ser só mãe, o que não tem problema nenhum você ser só mãe. Não é essa a questão que eu estou levantando agora. Mas ela também teve que entrar para o mercado de trabalho, ela também teve que ir à luta. E, muitas vezes, não é fácil. O importante de você ser mulher e estar no mercado de trabalho é que você deve mostrar um equilíbrio constante entre força e doçura. E você não pode perder a tua doçura, porque você não deixa de ser mulher. Não é porque você vestiu uma calça, você está com um paletó, que você mudou de lado, você passou a ser um homem. E eu acredito que a parte mais difícil disso tudo é a questão dos homens subestimarem o poder feminino de percepção de tudo que acontece à volta da gente. Mas vocês acham que hoje ainda os homens continuam, a sua grande maioria, não identificando o valor da mulher? E depois eu queria que, já no gancho de vocês, vocês falassem isso para nós. No local de trabalho de vocês, ou até mesmo em casa, porque a gente joga tudo para fora e, às vezes, a coisa está dentro. Os homens continuam ainda não percebendo o valor da mulher? Como é que é isso? Acredito que, no mercado de trabalho, em alguns segmentos, isso seja bastante considerável ainda. Basta você verificar no mundo corporativo que os salários femininos para o mesmo cargo são muito menores do que os salários masculinos. Sendo que uma mulher é capaz de fazer, às vezes, não digo todas, mas uma grande maioria, muito mais do que um homem faz no mesmo período de tempo. Eu acho que isso ainda acontece. No meio corporativo, o salário da mulher é 30% menor do que o salário... Do homem para o mesmo cargo. Para o mesmo cargo. O que é uma pena. Também acho. O que é uma pena. Porque, independente do sexo da pessoa, o que deveria ser medido é a habilidade e a competência. E isso, sim. Isso, sim, faria a diferença para que o salário fosse avaliado. Mas não porque é um sexo frágil, como dizia a Tânia. Nós não somos sexo frágil. Vamos esperar que todos os homens passem por um parto normal e daí nós vamos ver o que é o sexo frágil. Nós somos fortes. Acontece que nós trazemos na alma a sensibilidade. E eu acho que essa sensibilidade, acho não, tenho certeza, ela vem muito de Deus para nós. É Deus que nos instrui a essa sensibilidade. E, ao mesmo tempo, a fortaleza, a coragem, a ousadia, a intrepidez da mulher também vem da parte de Deus. Vem da parte de Deus. Mas eu queria que as policiais também colocassem sobre esse posicionamento da mulher hoje em um ambiente masculino. Na polícia militar, por exemplo, não tem a diferença de salário. O soldado masculino ganha a mesma coisa que a policial feminina. Que é soldado, a sargento, o sargento, nossos salários são iguais. A polícia militar, ela tem um grande respeito pelas mulheres. Porque nós conquistamos o nosso espaço lá dentro. O mesmo calibre de arma que eles usam, eu uso. O mesmo uniforme que eles usam, eu uso. Com a diferença em situações que a gente, às vezes, tem que usar saia. Mas é a mesma coisa. E eu me sinto muito bem dentro dessa corporação, que me aceitou muito bem. Nós somos o primeiro... Eu fui a primeira turma de soldados do Paraná. Uau! Em 1979. Nós fomos para a Academia Policial Militar do Guatupê, que até então era só de homens. Então, eles tiveram que se adaptar a nós. E nós nos adaptarmos ao militarismo. Porque eu vim de uma família do interior aonde eu não conhecia o militarismo. E eu vim me adaptando a eles e eles se adaptando a nós. Antes de nós, teve uma turma de sargentos. Entraram como sargentos, mas fizeram o curso no Colégio da Polícia Militar. Nós fomos na Academia de Polícia, que daí era mais difícil para eles e para nós. Hoje em dia, nós temos mulheres comandando batalhões, mulheres que se destacaram. Nós temos o mesmo valor do que o policial masculino. E isso é muito lindo de ver. Eu até quero mandar um beijo para as minhas amigas da corporação, da PM, que são lá de Belo Horizonte, sargento Vânia, a capitã Ana Paula, que são minhas amigas pessoais. Um beijo para vocês. E é muito lindo ver essa forma com que você coloca. Mas essa não é a realidade em todas as áreas. É muito bom você ver que, na polícia, mulheres e homens não têm essa diferença. Nós temos um regulamento disciplinar que nós temos que andar por ele. E ali não tem diferença nenhuma. É o sargento, a sargento, a disciplina é a mesma. Isso é muito bom. Então, nós conquistamos isso. Porque para nós não foi fácil também chegar a um confronto, por exemplo, junto com os homens. Mas nem por isso nós nos encolhemos. Na hora do confronto, pelo menos eu, sargento Tânia Guerreiro, eu sempre tive a frente junto com os demais colegas. Jamais eu me encolhi dentro de uma viatura, porque eu estava com medo de trocar tiro. De jeito nenhum. Ah, mas no segundo bloco a gente vai falar de fragilidades, a gente vai dar altas risadas aqui. Se prepare, viu, Tânia? Agora, Omar, você fala para a gente um pouquinho também, para ser militar. Como a Tânia disse, os nossos salários são os mesmos. Os mesmos direitos e deveres que um suboficial do sexo masculino tem, eu tenho. Então, o que ele faz, eu faço. Eu entrei na Marinha em 1990. No início, foi um pouco difícil essa aceitação da mulher militar. A Marinha foi pioneira. A Marinha que colocou a mulher nas Forças Armadas. Hoje nós temos uma oficial-general contra o Almirante Dalva, médica. Nossa, isso é uma conquista. Isso não foi uma conquista da Almirante. Foi uma conquista nossa. Todas vibraram com essa promoção. Então, hoje, os homens, os militares, eles já aceitam as mulheres militares como profissional. Nós estamos ali para fazer a diferença. Um exemplo, eu fiz um curso no Rio de Janeiro, onde eu era a única mulher de uma turma masculina. E, quando eu cheguei, perguntaram para um dos alunos o que eu estava fazendo ali. Porque o curso era um curso operativo. Então, era um curso que pedia muito do físico. Então, perguntaram. Ela sai na primeira semana. Conclusão, dois meses de curso, atividade física pesada e eu concluí. Então, é uma vitória. Então, eu mostro que eu chego e saio. Eu mostro porque eu cheguei. Porque eu estou ali. Então, as mulheres na Marinha, hoje, têm a sua posição. Porque somos profissionais. E os homens sabem disso. E hoje, aceitam brilhantemente. Graças a Deus. Que maravilha. Agora, nós falamos sobre cada uma se posicionou. Falou da sua vida profissional. Agora, tira tudo isso. Agora, vem só a mulher. A mulher que é mãe. A mulher que é avó. Não sei se alguma de vocês aqui é avó. A mulher que tem relacionamento. Que já chorou por amor. Porque já sofreram de amor, gente? E quem não sofreu. E quem não sofreu por amor. A mulher que tem os seus conflitos, quando chega na frente do espelho e olha e fala assim. Não. É esse corpo que eu queria. Já passaram por isso também? Afinal, né? Somos mulheres. Todas passamos por isso. E tudo mulher forte, tá, gente? Então, todas as mulheres fortes. Mas, na hora que a gente tira a nossa capa de guerreira e que a gente entra no nosso ambiente da sensibilidade, a gente chora da mesma forma. A gente chora da mesma forma. Eu queria que, para a gente partilhar ainda, no finalzinho desse bloco, que vocês contassem para as pessoas que estão em casa. Porque elas estão olhando para vocês e estão vendo assim. Nossa, elas são bem resolvidas, bem sucedidas. Uau! Mas quantas de nós já passamos tantos perrengues na vida? Não sei, mas talvez um desemprego, talvez um abandono, um relacionamento, uma traição. Isso é inerente a nós. Acontece para qualquer pessoa. Eu queria que vocês falassem aleatoriamente. Conta para a gente uma situação que você realmente foi frágil. E depois que passou, você falou assim. Nossa. Uau! Me derramei em lágrimas. Pode contar? Posso. Posso contar tranquilamente. Eu advogo aproximadamente 20 anos. E há um tempo atrás, no começo da minha carreira, trabalhei num escritório de advocacia muito conhecido aqui de Curitiba. E nesse escritório, nós costumávamos ser exigidos até o limite das nossas forças. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu cheguei em casa chorando e pensando assim. Meu Deus do céu, quero que este homem suma, né? O chefe suma. Porque, afinal de contas, não sei de onde a gente tirava energia para tudo aquilo. Mas, hoje, eu vejo assim, depois do que eu passei com o sofrimento envolvendo minha mãe, minha avó, meu pai, que foram anos seguidos, eu agradeço por tudo aquilo que eu sofri naquele momento, porque, naquela oportunidade, meu chefe transformou o coração de manteiga em uma grande possibilidade de enfrentar qualquer problema no mundo. Hoje, eu sou muito agradecida a ele por isso. Márcia. É, a vida, você colocou como mulheres fortes. Somos frágeis. Sim. Passei um momento difícil na vida, uma separação com filho pequeno, tendo que ser militar, mãe, dona de casa. Dando plantão e conseguindo conciliar isso tudo. Uma criança com 11 meses, que nem andava e não falava. Então, foi uma época muito difícil, mas o sorriso estava nos lábios. Ninguém sabia o que estava acontecendo, só eu. Como você disse, a gente deita, coloca a cabeça no travesseiro e chora. Mas, amanheceu, bola para frente. Que a gente tem que cuidar de um filho, cuidar de uma casa, cuidar de uma carreira. Então, foi um momento difícil, mas venci. Márcia, aproveitando esse gancho seu de ter que passar por uma superação, uma separação, e eu que trabalho com o Ministério de Mulheres no Brasil e fora do Brasil, eu acompanho tantas mulheres, eu vejo a luta delas. E quando eu vejo mulheres completamente desoladas, desvastadas, totalmente assoladas pela dor emocional. Como que é isso? Porque não tem uma mágica, não tem uma fórmula que você fala assim, olha, amanhã eu desligo esse botão e eu estou recuperada. De onde veio a sua força para levantar diante de uma dor? Você ficou com um bebê de 11 meses. É um bebê. E, normalmente, a gente casa ou tem um relacionamento para estar ali, porque você ama, você acredita. Como que foi isso? Como que veio a sua superação e a sua maturidade emocional nesse processo? Eu queria que as pessoas estivessem em casa e que você falasse especificamente para a câmera, para essa mulher que está te ouvindo agora, que está pensando assim, minha vida está destruída. Eu estou totalmente anulada, aniquilada no meu emocional. Eu queria que você falasse para ela agora. É difícil viver um momento como esse. E eu tinha uma criança de 11 meses para cuidar. Então, foi nela que eu peguei a força. Ela dependia de mim. Então, eu não podia deixar a minha filha sem a mãe. Então, foi difícil? Muito difícil. Dificuldades financeiras, né? Porque a gente casa, a gente tem uma outra pessoa. Então, quando você para, você fica sozinha. Mas, eu consegui com Deus, com a minha fé, que eu ia superar. E superei, graças a Deus. E a minha filha hoje, aos 17 anos, linda, fazendo faculdade. Uma conquista dela e minha. Por ter conseguido ultrapassar essa barreira, essa dificuldade. Então, você que está em casa, que está passando por um momento difícil. Fé, força e foco. E se tiver filho, pensa nele. Que ele depende de você. Eu queria falar com a Ana. Ana, tem alguma pergunta para a gente aí? Exatamente. Na verdade, o que a Márcia falou, né? A Drica Viana Barbosa, ela falou a mesma coisa. Ela fala o seguinte. Os homens nunca conseguirão compreender como somos profissionais fortes e frágeis ao mesmo tempo. Que é o que ela falou, né? Que somos frágeis, somos fortes, mas temos aí também a fragilidade que não dá para a gente deixar de lado. Somos mulheres, né? Nós somos fortes. Não podemos também negar que somos guerreiras. Com certeza. Com certeza. Eu queria encerrar esse bloco ouvindo da Tânia. Quando foi essa fragilidade, Tânia? E rapidinho que a gente está encerrando o nosso bloco, mas eu queria que você falasse. Que pena. A gente volta em você. É rapidinho. A gente volta em você. Eu... Também aconteceu comigo a mesma coisa. Trabalhando muito, muito, muito. Quando eu vi, traição. Não tive dúvida. Mandei embora. Mandei embora. Armado ou desarmado? Armado. Jesus, socorro! Armado. Mandei embora. Fiquei com dois filhos. Meu filho tinha cinco anos na época. E a menina tinha onze anos. E eu amava aquele homem. Eu acordava à noite com o meu soluço. Eu chorava no banheiro. Na hora do banho. Para que meus filhos não vissem. Saia dali, me enxugava. Cara feio, vamos enfrentar. Mas sempre agradecendo a Deus porque eu tinha um trabalho. Meu ex-marido me deixou com o apartamento penhorado com duas pessoas. Uma eu sabia. Eu perdi minha mãe na época. E eu consegui, então, pagar a primeira penhora. A segunda eu não sabia. Aí um dia eu recebi um telegrama dando 48 horas para eu deixar o imóvel ou pagar aluguel ou comprar parte dele. E eu não tinha dinheiro porque meu ex-marido nunca me deu um centavo. Tânia, eu vou fazer um gancho com você no outro bloco. A gente volta falando sobre isso. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Ok. E eu quero dizer para você. Continue conosco. Envie as perguntas. Participe. Transformadora Maria Perfeita harmonia Entre nós e o Pai Espelho de competência Afasta a violência Enche o mundo de paz Intercessora Maria Perfeita harmonia Entre nós e o Pai Justiça dos explorados Combate o pecado Torna os homens iguais Companheira Maria Perfeita harmonia Entre nós e o Pai Modelo dos consagrados Nosso sim ao chamado Do Senhor confirmar Ave Maria Cheia de graça Plena de raça Santa Maria Santa Maria Mãe do Senhor Que se fez pão para todos Criou o mundo novo Só por amor Ai, Joelma, que voz linda Parabéns Que Deus te abençoe, viu? Amém Obrigada E o refrão Ele vai muito de encontro Com aquilo que a gente Estava falando Ave Maria Cheia de graça Repete para mim O que está no refrão É cantado? Falado Ave Maria Cheia de graça Plena de raça E beleza Queres com certeza Que a vida renasça Voltamos com a Tânia Ô Tânia Você é forte Mas a sua sensibilidade Está me emocionando Então E eu vejo isso Eu quero que você fale Porque são tantas mulheres Numa realidade como a sua E até antes da gente continuar Eu quero mandar um beijo Para a Roseline Eu acho que é isso mesmo De Maracanau, Ceará Que está adorando o programa Querida Que Deus te abençoe Que hoje a providência de Deus Esteja sobre a sua vida E sobre a sua casa Continue conosco Mas aqui, Tânia Continua Fala para a gente Então Ele nunca me deu Pensão alimentícia E eu não cobrava Eu poderia eu ter executado O mandado de prisão dele Eu teria fechado O nosso caso Com chave Com algema de ouro Né Eu teria Jesus Fechado com algema de ouro Se conseguiu O mandado de prisão E eu executava Só que O que eu pensei Eu não vou estar prejudicada Eu vou estar judiando Dos meus filhos Porque o meu filho De cinco anos Para ele O pai Era o cara A minha filha De onze Entendi um pouco Mas eu nunca falei Mal Dele Para os meus filhos E é um conselho Que eu dou Para as mães Quando você se separar É você E o teu Ex-marido Nunca Fale dele Para os teus filhos Porque você não vai Estar prejudicando Os teus filhos O teu ex-marido Você vai estar Causando um problema Enorme Nos teus filhos E não vale a pena Não vale a pena E essa sua postura É uma postura De muita sabedoria Tânia De muita sabedoria Quando você chega Num nível De maturidade emocional Porque no meio Da dor No meio Do turbilhão Você ali pensando Eu quero matar Essa pessoa Mas eu queria Ainda bem Que você não matou Minha filha Ainda bem Eu não Olha Juro para você Que a raiva é tanta Porque você vê Crianças Precisando das coisas E não ter É muito difícil Mas já passou Já passou Você superou E hoje eu vejo Com tanto carinho Você cuidando De tantas crianças Que não tem Com quem contar E eu estava ali atrás Me arrumando Escutando você Fazer um comentário Que para mim Foi pertinente Você falou assim Qual foi a primeira Criança que sumiu Aí eu ouvi Alguém respondendo Jesus Quando ele sumiu Já logo foram Atrás dele Porque o coração Da mãe E de José Que era o pai adotivo dele Estavam ansiosos Onde eles estavam E hoje nós temos Tantos casos no Brasil De crianças desaparecidas De crianças abusadas E eu tenho a alegria Minha querida De dizer Que bom Que você como mulher Se levantou Forte Mas com essa sensibilidade toda Porque só uma mulher De sensibilidade Sabe sentir a dor do outro Eu agradeço a Deus Por não ter perdido isso Porque o militarismo Nos torna bruta O nosso trabalho Do dia a dia Nos torna bruta Porque você Se confronta muito Com coisas Que você não pode Sofrer cada vez Que você se depara Com isso Mas eu não quis Perder isso Dentro de mim A frase que eu sempre digo E começo as minhas palestras Com ela é Meu sistema é bruto A chapa é quente A tolerância é zero E a pistola é glock Jesus Mas eu não quero perder Essa sensibilidade ainda Sim Meu sistema é bruto Com pedófilos Minha tolerância é zero Com pedófilos Sim Porque eles furtam A melhor parte Da vida de uma criança Mas voltando Para a minha realidade Daquela época Eu criei os dois Sozinha Eu consegui reverter A situação do apartamento Tá Eu consegui Resolver aquilo Eu consegui Formar Minha filha Engenheira civil Hoje ela fala Inglês Um pouco de francês E espanhol Fluentemente bem O meu filho Está se formando Em educação física Nós quitamos Aquele apartamento Compramos outro Eu nunca precisei De um real Daquele homem Que um dia Me virou as costas Tá Não desejo Mal para ele Mas o que eu tenho Para dizer Isto não me abateu Porque eu agradecia Todos os dias A Deus Por eu ter uma família Por eu ter aonde Voltar e descansar Minha cabeça no travesseiro Porque eu trabalhava E trazia o sustento Para dentro de casa Não podia pagar Empregada Não podia pagar Ninguém Para fazer o trabalho De casa Eu fazia Quando dava Eu fazia Trabalhos extras Para aumentar Para aumentar a renda Porque eu não tinha Como sustentar A minha família Só com o que eu ganhava Mas sobrevivi Estou aqui Eis-me aqui Forte Graças a Deus Com os filhos Criados Formados E hoje cuidando Da vida Da família Dos outros Cuidando de crianças Trabalho com crianças Desaparecidas ainda Trabalho com pedofilia E vou continuar Fazendo esse trabalho Eu queria falar Para você Que está em casa Diante de tantos E-mails De tantos inbox Que eu, Alessandra Recebo De pessoas falando Que não dão conta Não dão conta De passar pela dor Enquanto a Tânia Falava Dessa questão toda Da pedofilia De como ela luta Por isso Eu tenho casos Que eu acompanho Pessoalmente De mulheres Que foram abusadas Em sua infância E um caso Mexeu muito comigo Que depois Dessa menina Ser abusada Ela foi contar Para os pais O que havia acontecido E ela apanhou Muito Ela foi espancada Porque os pais Achavam que a culpa Era dela E hoje O trauma É muito grande Mas eu estou falando Para vocês aqui De uma forma Que todas nós Que estamos aqui Com o microfone Na mão As meninas Que estão aqui Participando conosco Quem está aqui Que você não está vendo Todos nós Temos histórias tristes Na vida O que nós temos Que entender É o que nós vamos fazer Com as histórias tristes Que acontecem Na nossa vida Nós temos duas opções Ou a gente Com a força de Deus Se levanta E prossegue Ou a gente Se torna Vítima E refém De um pessimismo Eterno E Deus Ele nos capacita Como mulher A fazermos coisas Que até mesmo Nós não acreditamos Porque nós somos Poderosas em Deus Eu quero deixar Uma coisa clara Para você Que está em casa Está muito na moda A palavra Empoderamento Eu particularmente Não gosto muito Mas se tem alguém Que empoderou Mulheres na terra Foi Jesus de Nazaré Porque o ministério dele Em todo o tempo Foi acompanhado Por mulheres E eu quero dizer Para vocês Gratidão Por não terem Se deixado Levar pela dor Eu sei Que não é fácil Porque é muito Simples De repente Para nós olharmos Para a situação De vocês E dizermos assim Olha faz assim Porque não tem Fórmula pronta Mas tem fé E fé faz a gente Alcançar qualquer coisa Fé em Deus Faz a gente Alcançar qualquer coisa E depois da força Que vem sobre nós Aí é a coragem Para ir e avançar Porque as coisas Precisam acontecer Mas nós precisamos Fazer com que isso aconteça Não é verdade? Coach Com certeza Enquanto todo mundo falava Eu ficava buscando Alguma história Marcante E eu falei Gente a minha fragilidade É recorrente Enfim Quando você decide Encarar Um negócio E no nosso caso A gente vende A nossa imagem Junto Você precisa Buscar esse equilíbrio E eu vivo Essa fragilidade Em relacionamentos Um desafio diário De encontrar Uma pessoa Com quem você Possa compartilhar E dividir Esse sucesso E não competir Porque a gente sabe Que a questão Da competitividade Ela é muito mais forte No ambiente masculino E quando você Começa a galgar Alguns espaços Tudo que você Menos quer Dentro de um relacionamento É que a pessoa Do teu lado Tenha competição Com você Então eu passei Por uma situação De um evento Um episódio Muito importante Na minha vida profissional Que foi no ano passado E quando eu me olhei Eu me olhei sozinha Porque eu não tinha Esse parceiro Para poder dividir Porque realmente Isso estava incomodando ele Então é E eu chorava Era um momento Muito feliz da minha vida Né Mas do outro lado Eu só queria dividir Esse momento E alguém que pudesse Ouvir E compreender E celebrar Então eu percebo Que ainda a gente tem Essa Nós que estamos Galgando espaços profissionais Temos dificuldade Muitas vezes De partilhar E a pessoa E o companheiro Celebrar junto Né A mesma altura De reconhecer Que essa mulher Está alcançando Espaços e voos Mais altos Né Então eu brinco Que é uma fragilidade Constante Né Um eterno desafio Aí Enfim Porque eu percebo Que os homens Estão nesse movimento Né A gente vê muitos homens Que compreendem Enfim Mas ainda é muito forte Nós somos mulheres Somos bem resolvidas Creio eu Bem sucedida Naquilo que Deus Colocou pra gente fazer Mas eu vejo Tão necessário Sim Essa presença Masculina Essa presença Que acolhe Porque por mais Forte que nós sejamos Uma hora a gente quer colo Uma hora a gente quer Beijo na testa A gente quer mão Segurando Fico tão feliz Quando alguém abre a porta Do carro pra eu entrar Eu falo É Jesus Isso é certo É isso É normal Porque a gente não vê isso É tão gostoso Ouvir do outro lado Tô com saudade de você Porque nós temos Essa fortaleza Nossa fortaleza É uma fortaleza Diferenciada E nós precisamos De alguém que cuide E o amor Ah o amor Como é importante Eu vendo você falar Sobre Você ter chorado Eu quero te contar Algo pessoal Da Alessandra Eu sofri de uma Paixonite aguda Por muito tempo Sofri 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 Chorei Chorei E aí Num determinado momento Eu descobri Que Ele não era o homem Que eu idealizei Mas foi de uma forma Muito dura Porque eu descobri isso Por telefone E através dele mesmo Me contando Que ele iria casar Com outra mulher E que ela era Bem mais bonita Do que eu Agora você imagina A situação E aí As pessoas falam Nossa Mas você é tão forte Você é tão bem resolvida Ninguém tem noção De como eu já fui Mal resolvida E já tive uma Estima baixíssima Mas ao longo do tempo E pela força Que Deus me concedeu Eu estou me tornando Uma mulher bem resolvida Estou no processo E quando ele falou isso Eu me senti realmente Muito massa Muito ruim Eu fui pra frente do espelho Olhei e falei assim É realmente Ele está certo Eu sou bem feinha mesmo Mas o problema Não era que eu estava Era uma dor Que estava dentro Da minha alma Então a dor Quando ela está dentro De você Quando ela é externada Não tem como você Ficar bonita na dor Eu chorei muito No dia do casamento dele Eu chorei muito Sofri muito Mas as coisas passaram A vida passou Eu me recuperei Tive um princípio De depressão Mas a vida andou E eu falei Não é pra mim Gente eu não combino Com isso Ai está doendo muito Não dá Não dá Porque é muita coisa Pra acontecer Você tem que trabalhar Você tem que pagar a conta Você tem pessoas Pra cuidar Não dá tempo E um ano se passou E essa pessoa me procurou Me pedindo perdão Depois de um ano Dizendo que realmente Ele havia casado Com a pessoa errada E eu falei Querida Aquela que chorou Não é mais a que está aqui agora Hasta la vista baby Tchau Da linha Aí depois eu falei Cara eu mandei o cara Mas que eu quero Embora Porque quando você entende O valor que você tem Você sabe que determinadas perdas Não são só perdas São lições poderosas E eu acho que todas nós aqui Que passamos por relacionamento A gente sabe disso Quantas vezes a gente gosta errado Mulher às vezes se apaixona Porque gente Sinceramente Pra você que tem casa Homem O homem ele olha pra mulher Ele vê Né O corpão da mulher É o bumbum O seio O cabelão que ela joga Ele fala Uau É mulher pra ele mostrar pra alguém A mulher não Ela é diferente Ela gosta daquele homem Que dá pra ela Uma florzinha Um bombonzinho Pode até faltar Dois dentes na boca Mas se ele trata ela bem Ela já começa assim Ele é tão lindo Porque a mulher é carinho Ela não é gente Eu tô mentindo Mulher é carinho Basta um cara segurar a sua mão E dar um beijinho na sua mão Não é verdade? É verdade Eu tô achando muito divertido Isso pode até não ter dois dentes na boca É verdade Porque o dente a gente faz um implante Entendeu? A roupa feia A gente compra outra roupa Hoje tem especialistas pra fazer barba Isso tudo a gente cuida Do estético a gente cuida Entendeu? Agora falta de caráter, né? Agora aí que não dá A falta de caráter é que não dá Mas, Alessandra, eu tenho uma pergunta pra você Você que é uma mulher forte Você como mulher negra na sociedade A gente sabe que ainda existe preconceito Mulher tem que provar duas vezes mais A sua competência pra poder ser valorizada No mercado de trabalho Quando ele disse que você era feia Como que você reagiu? Como que você falou Não, opa, peraí Eu sou linda Peraí Vou passar por cima disso Como que você se mostrou no mercado de trabalho Como que você se colocou Como que você provou E como que você continua provando pra sociedade O quanto você é especial Aqui a gente vê Nos depoimentos Aqui nas redes sociais Todo mundo falando Que você é uma pessoa ungida por Deus Uma pessoa abençoada Amém Então conta pra gente A pergunta dela é pertinente Num primeiro momento Não tem essa parada de você saber Que você é bonita Bem resolvida Não tem isso Tem a dor Tem o esculacho que tá ali E você se sente um lixo Foi assim que eu me senti Só que Eu venho de uma família Que os meus pais Eles foram Presenças Poderosas Pra Pro meu emocional O emocional das minhas irmãs Serem Ser um emocional bem resolvido E quando passou aquela dor Eu olhei e falei Peraí Eu sou mais do que a aparência Eu tenho essência E eu tenho vivido isso Ao longo do tempo Porque sempre vai existir Uma mulher mais bonita Que você E do que eu Uma mulher mais competente Que você E do que eu Uma mulher mais bem resolvida Que nós todas Que estamos aqui Mas nós somos única E eu entendo Deus criando a mulher De uma forma única Não existe outra Alessandra Santos Não existe Outra Dani Não existe outra Débora Não existe outra Tereza Não existe outra Márcia Não existem Outras mulheres Como nós Nós somos únicas E não existe Nenhuma outra mulher Como você Foi descobrindo em Deus E aí Cada um Tem a sua forma De se descobrir Eu falo Alessandra Eu me descobri em Deus E eu entendi Que eu poderia Muito mais Ser negra Pobre Num país Preconceituoso Machista E não é só No mercado de trabalho É dentro da igreja Também Mas sempre Que eu vou fazer algo Eu nunca penso Alessandra está fazendo Eu sempre penso Aquele que está Acima de mim Ele me capacita A fazer algo Porque se veio ao meu coração Ele sonhou primeiro Aí eu vou Aí eu vou Sem medo Eu não tenho medo Não Aí eu vou Sem medo E faço Recebo as críticas Doem Doem No mundo Ninguém vai ser Só elogiado Na hora que nós Terminarmos aqui Nós poderemos ser Criticadas Isso é uma coisa natural Mas eu não tenho Mais aquele problema De deixar o que é Externo Mover o meu interno O meu interno Ainda é muito mais Forte do que o meu externo Muito mais forte Falando de amor A gente vem Encerrar esse grupo Esse bloco Mas eu quero falar depois Falando de amor De sentimento De emoção Estão todas agora Com o coração preenchido Ou não aproveitando Que a gente está na TV Quem sabe a gente faz Um programa de namoro Aqui na TV Evangelizar É uma ideia Como que está o coração? Como você falou Alessandra A gente precisa de alguém Para cuidar E depois que eu me separei Eu fiquei quatro anos Sozinha cuidando Da minha filha E apareceu aquela pessoa Para cuidar Está comigo até hoje Ai que lindo Trata a minha filha Como filha Então isso Não tem o que pagar Nada paga isso Ter uma pessoa Que recebeu você E uma filha Recebeu Teve um pacote A mala e a malinha O pacote completo É o pacote completo E hoje Vivemos graças a Deus Bem Minha filha Aceita Ele É minha filha Ele fala Eu vou levar Minha filha A faculdade Ai que lindo Então Hoje graças a Deus Fui abençoada E tem uma pessoa Como você mesma disse Que cuida De mim E da minha filha Isso Só tenho que agradecer E as outras? Eu Eu sou casada Há 25 anos Ai que lindo Bodas de prata Bodas de prata Fizemos Parabéns Ano passado E É um casamento Que como todo casamento Como todo relacionamento Está o olho dela Brilhando Gente Que lindo Altos e baixos Né Nós temos Dois filhos São gêmeos Né E Nós vivemos Muito bem Hoje Passamos por Muitas coisas Juntos E Acredito Que a gente Cuida muito bem Um do outro Também Se não cuidar Você não teria Todo esse tempo Junto né A gente vai Para um breve Intervalo E a gente Volta falando Sobre ainda As relações Te prepara Tem muita coisa Ainda para ver Mande sua pergunta Interaja com a gente No facebook E nas redes sociais Não é verdade Ana? Exatamente É muito fácil É só você acessar Facebook.com Barra tv evangelizar Lá é só comentar Abaixo do vídeo Que foi postado A Alessandra postou o vídeo E comentar Se você tem alguma pergunta Para a Marcia Alguma pergunta Para quem está aqui É só mandar a pergunta Que a gente vai estar passando A gente quer que você Interaja aqui com a gente Agora ao vivo O peso da cruz Derrubou o rei Jesus Só um coração de mãe Para compreender tamanha dor Como é difícil ser fiel E carregar a minha cruz Mesmo fraco Ferido Teu olhar me mostra amor E acho até o calvário com teu filho Te convido Te convido a caminhar Também comigo Oh mãe Levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Intercede Pelas lutas do meu coração Oh mãe Carrega-me em teu colo Educa-me como educaste o Cristo Para que eu possa entender Que o calvário me ensinará a viver Ana Eu quero começar esse bloco Interagindo com as pessoas que estão em casa Vamos lá? Vamos lá, vamos sim Olha só, o pessoal está ligando aqui também Falando o que está achando do programa Se você quiser ligar aqui para a gente É muito simples É só ligar 041-322-16078 Deixe o seu comentário O que você está achando do programa O que você espera dos próximos programas E tem gente que já está ligando É a Terezinha Lá do Ceará Ela está dizendo que Ela está amando as convidadas E que amou a Alessandra E pede para que rezemos por ela Também temos a Beatriz Aqui do Paraná de Pinhais Ela disse que ela está adorando Está gostando muito do programa Que está achando muito interessante Porque a gente está tratando diversos temas E ela gostaria que o próximo Falasse sobre a Lei Maria da Penha A gente também tem a participação Da Marilsa do Ceará Ela se identifica muito com a policial Que foi traída e se levantou Hoje ela é realizada E a Tereza Cristina também Ela também se identifica bastante com a policial Porque ela disse que quando ela adoeceu O marido dela a deixou Mas hoje ela está super resolvida E a mesma coisa A gente tem o caso aqui da Adriana Carla Aqui que ela postou aqui no Facebook Ela conta que ela também se espelhou bastante na policial Porque ela também foi traída E que hoje ela é casada Mas ela sofre aí um preconceito da atual sogra Pelo fato dela já ter sido casada Enfim Então a gente vê aí várias mulheres Todas lutadoras Batalhadoras E que realmente se levantaram Elas se levantaram diante dessa dificuldade Da traição Quando nós falamos de relacionamento Ou quando nós trazemos a traição Para o âmbito só Num relacionamento Homem-mulher Nós podemos trazer a traição Para qualquer tipo de relação Seja no trabalho Seja na amizade Como dói Como dói Machuca muito o nosso coração E nós temos que aprender A lidar com certas coisas Porque traídos Nós seremos Agora nós temos que entender Que trair Nós não podemos Porque se algo dói em nós Que nós não façamos com o outro Concorda gente? Que a gente não faça Que a gente aprenda A ser sincero E que a gente aprenda A ser integral Nas nossas relações Isso é um desejo de Deus Para nós Mas eu quero voltar aqui Com a nossa Adevogada Brincando um pouquinho Quando ela se emocionou muito Falando sobre Né Carla? Sobre a questão do seu casamento São 25 anos Não é fácil Não é fácil Tem desavenças Tem conflitos Mas vocês estão juntos Por que você acha Que vocês conseguiram Ficar juntos Por 25 anos? Primeiro acredito Que nós ficamos juntos Por 25 anos Porque essa era a vontade Do nosso pai Né? Se não fosse Não estaríamos Segundo Porque apesar De termos Nossas desavenças Sempre fomos capazes De compreender Um ao outro E uma coisa que Com a vida Fui percebendo É que aqueles casais Que aparentemente São super bem ajustados Que nunca tem Conflitos Que aparentemente Nunca estão brigando São aqueles que Quando a represa rompe Ela é Impossível de ser recuperada Porque você está O tempo todo Conversando Você está O tempo todo Dialogando Você está O tempo todo Numa espécie De enfrentamento Faz com que o diálogo Sempre seja presente Na relação E esse diálogo É o que Possibilita Você manter A relação Viva E ela ser Duradoura Eu acredito Que seja isso E respeito Né? A cada um Não existe Uma fórmula Perfeita Para que as nossas Relações Dêem certo Não existe Isso a gente Pode descartar Mas existem Possibilidades Que a gente Pode trilhar Eu quero voltar Ali na Márcia Porque ela falou Uma coisa muito interessante Agora eu estou com alguém E eu quero falar Para quem está em casa Principalmente para as solteiras Que se desesperam Descabelam Meu Deus Não tem homem na terra Tem minha filha Nem que seja do Afeganistão Tem um homem na terra Para você Só que não somos nós Quem vamos encontrá-lo Eu aprendi ao longo do tempo Nós somos encontradas Nós somos encontradas E é isso que Deus faz conosco Ele traz uma essência E a nossa essência Acaba atraindo pessoas Agora se a essência é ruim E aí já são outros 500 Porque tem gente Que só atrai B.O., problema Dificuldade, complicação Mas ainda existe sim A possibilidade Para relações saudáveis E bem proveitosas Eu quero falar com a Joelma Ela está ali cantando Com essa voz linda Joelma Quem é a mulher Joelma? Você pode contar para a gente? Nossa Bom Eu sou uma pessoa Batalhadora Aprendi com Algumas adversidades Que eu não posso Ficar sentada Esperando Que as coisas cheguem Sou mãe Tenho um amor tremendo Pela minha filha A Joelma A Joelma é uma pessoa Muito amiga também Das pessoas que Que Deus coloca no caminho Sou esposa Tenho um marido lindo Maravilhoso Com um coração enorme E que cuida de mim E da minha filha Amo a música A gente percebe Encontro Deus Muito Muito Através da música E Sou sonhadora Também E eu te fiz essa pergunta Porque Na hora que eu fui me vestir Ali no camarim Eu falei com ela Eu queria que você me ajudasse Você pode me ajudar E ela prontamente Ela não falou Não questionou Ela não falou Ela falou assim Não, eu posso Ela esperou que eu ajustasse Todas as coisas E foi uma particularidade Que eu observei em você Essa sensibilidade Que acolhe Cada uma de nós aqui Tem uma força E uma sensibilidade E a sua de acolhimento Que Deus te abençoe Obrigada Poderosamente Quero fazer uma pergunta Para vocês, meninas Quero que A Tânia responda Essa pergunta Primeiramente As situações De adversidade Expressão Conflito Fazem a gente Crescer rapidamente Tânia Com certeza Com certeza Absoluta É na hora Da aflição É na hora Do aperto É que você Percebe O quanto você é capaz Que até então Você achava que não Até então Você achava que não Que você não Não iria conseguir Mas a hora Que chega O problema Que você É o que você Disse antes É se encolher Ou levantar E enfrentar Você colocou Muito bem isso E aí que você Descobre o quanto Você é capaz O quanto você É forte O quanto você Tem força Que vem de Deus Agora Se você não tiver A força de Deus Aí você Interniza isso E sofre E você tem Que dizer não Como você Disse para a tua Depressão Não Aqui não Aqui não Aqui é o Templo do Espírito Santo É isso Aqui não entra Nenhuma doença Porque o meu Deus é maior Isso Dani Eu quero explorar Você um pouquinho Agora Por favor Você é coach Pessoal Você também É coach profissional Você é empreendedora Como que você Poderia falar Para as pessoas Que estão em casa Agora Mediante a profissional Que você é Como lidar Com esses conflitos Já que a gente Trabalha com alcance De metas Objetivos Com focos Não é assim Que a gente trabalha Dani? Sim, muito A pessoa que tem Em casa agora Olhando para todas nós E falando assim Nossa Mas uma é da polícia A outra também É da polícia A outra é advogada A outra é empreendedora A outra está ali Com o microfone Falando para elas A vida delas Está bem resolvida Agora eu estou aqui Na minha casa Estou sem norte Não sei o que fazer As coisas estão Totalmente destruídas Foi tudo devastado E pode ter acontecido Um turbilhão Como aconteceu com Márcia Como aconteceu com Tânia Ou como aconteceu com a Débora Que enfrentou o câncer Do pai Como que você falaria Para essas pessoas Agora diante da dor Como alcançar Ao objetivo Diante disso Eu sempre Eu costumo aplicar Isso em mim mesma De olhar os desafios Olhar as dificuldades E se perguntar O que eu posso Aprender com isso O que a vida Está me mostrando Que vai me levar Para um novo nível De evolução De desenvolvimento Porque é nas dificuldades Que a gente aprende Quando está Confortável Ou na nossa zona De conforto A gente não está Desenvolvendo Novas habilidades A gente não está Desenvolvendo O nosso potencial Então quando vem Uma adversidade Se você tiver O olhar no positivo De se perguntar O que eu posso Aprender com isso E seguir em frente Se fortalecendo Nesse aprendizado Você consegue Galgar novos passos Da sua vida Do seu objetivo Eu acho que Esse olhar positivo Da situação E se questionar Qual é o aprendizado E se a gente olha Para a nossa história A gente consegue Identificar Que aquilo é um momento É um momento De dificuldade Não é que a nossa Vida inteira Enfim Se resume Aquele momento Então buscar Na nossa trajetória Buscar na nossa história Momentos positivos Momentos em que você Conseguiu colocar Essa coragem Essa força interior Para fora E ir galgando Os seus objetivos Então é olhar Para tudo aquilo Que você já construiu Não só para o problema Quando você amplia Sua visão Para toda a tua trajetória Você consegue olhar Que você tem qualidades Que você já enfrentou Várias dificuldades Na vida E que essa é só mais uma Mais um degrau Que você vai estar Subindo em direção A sua própria evolução Eu quero falar Para você que está em casa Que vou voltar A repetir isso Inúmeras vezes Não existe uma fórmula Pronta Para ser feliz Existe uma decisão Porque nós somos felizes Independente de dor Nós somos felizes Porque dor Ela acontece para todo mundo Perdas Também acontecem Para todos nós Mas existe uma escolha E essa escolha Ela tem que Realmente estar muito alinhada Com aquilo que você quer Para a sua vida Ser uma pessoa Bem resolvida Ao longo da caminhada Lidando com as dificuldades Ou ser uma pessoa Totalmente introvertida E se tornando vítima Das fatalidades Que acontecem hoje Eu vou dar um gancho Aqui com a Débora E depois a gente volta No outro bloco A gente está quase Fazendo um intervalo Você perdeu seu pai Com uma enfermidade Que hoje Tem assolado O mundo Que é o câncer A gente tem ouvido Falar inúmeras pessoas Que morreu com câncer Tem câncer Crianças, adultos Idosos No momento da perda Só para você Dê um gancho No momento da perda Como foi isso Débora? Isso Uma das coisas Que eu Não consigo esquecer O momento Em que nós recebemos O telefonema Do hospital Informando Pedindo Informando Que meu pai Tinha entrado em óbito Quando nós chegamos No hospital Ele ainda estava No quarto E de repente As enfermeiras vieram Pedindo para a gente sair Eu Eu e meus irmãos Chegamos no corredor E a primeira Primeira coisa Que o meu irmão Falou assim Chorando Foi Eu estou me sentindo Aliviado E E me sinto Culpado por isso E eu respondi Não se sinta Você está Aliviado Porque o pai Parou de sofrer Então Eu vejo assim Que A perda É Quando você perde Alguém assim Você tem que saber Que a escolha é Pelo mal Melhor Você precisa ter Muito amor Para não ser egoísta E querer manter Alguém sofrendo Do teu lado A gente vai Para um breve Intervalo E a gente vai Voltar Falando sobre isso Viu E nesse último bloco Também Eu quero ministrar Uma oração Sobre a sua vida Eu só posso pedir Ao Senhor Que te abençoe Poderosamente A gente já volta Rapidinho Nossa Senhora Virgem do silêncio Quero sempre te amar Deitar no teu colo Sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Nossas 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 Trimas de sangue Nos teus olhos Estigma e martírio Da alma Mãezinha Minha vida Pra igreja Quero consumir Quero estar Ao teu lado Na cruz Sofrendo as dores De Jesus E dizer Que na loucura Na cruz Vou seguir Ana Vamos interagir um pouquinho Com as pessoas que estão em casa Vamos, vamos interagir sim Olha só A gente tem a Nina Neves Ela está dizendo que ela amou A noite de louvor Que ela amou você Que ela está adorando o programa Obrigada, obrigada A gente tem também A gente tem também O Hidelberto Barreto Silva Ele fala o seguinte Muito bom este encontro Mulheres Vocês são a força Das nossas vidas Olha só Obrigada Vamos aplaudir ele Gente Um beijo pra você Querido E eu também queria falar Do Vardelândio de Jesus Ele parabeniza Todas as mulheres Em especial A Tânia Porque ele falou Que você é uma guerreira Com essa camiseta Sua causa Enfim, parabéns E muito obrigada Eu quero mandar um beijo Um beijo santo Viu, Carlos Henrique de Jesus De Nova Olímpia Um beijo pra você Estalado na sua bochecha direita Tá? Eu quero voltar aqui Com a Débora Que é Carla Porque eu troquei o nome dela E eu disse pra ela Agora no intervalo Ainda bem que eu não sou seu marido Imagina o marido trocando o nome Mas querida, Carla Quando vocês estavam ali Vivendo aquele momento de dor E que seu irmão Se sentia culpado Mas ao mesmo tempo Aliviado Como que você reagiu Diante disso? Na verdade Foram cinco meses De preparação Pra esse momento Né? Num determinado Uma determinada Parte do caminho Quando os médicos Já disseram Que não havia mais solução Pro problema do meu pai Nós Nós passamos Não desejar mais Que meu pai Se recuperasse A gente orava E pedia a Deus Que fizesse pelo meu pai Aquilo que fosse o melhor Pra ele Então quando chegou Esse momento Eu tava muito Eu tava bem preparada Para que ele acontecesse E cheguei a agradecer a Deus Porque aconteceu Porque enfim Ele descansou Foi uma jornada Muito difícil Uma doença Muito Complicada Meu pai era um homem Muito alto Um homem corpulento Quando meu pai faleceu Ele pesava Quarenta quilos Então Ele desapareceu Ele definhou E assistir aquilo Acho que foi a maior dor Maior dor Do que vê-lo partir Né? Mas A gente enfrenta Essas circunstâncias Tem que ter ciência De que a vida Vai mudar completamente Depois desse dia Né? Você assume Outras responsabilidades E de uma maneira Ou de outra Você se torna órfão Né? É complicado Mas A gente enfrenta E consegue seguir em frente E viver bem depois Né? E isso para você Que está em casa Nos acompanhando Começamos o programa Dizendo Somos fortes Temos os nossos pontos Fortes As mulheres das fortalezas Você viu aqui Com exceção da Dani Todas lacrimejaram os olhos E com exceção da Márcia também Né Márcia Ela brilhou os olhos Mas A nossa sargento Como eu Eu fico feliz De ver essa sensibilidade Em você Viu Tânia? Que é a mulher forte Que chegou ali por mim Eu falei assim Nossa senhora Ela está armada Nossa senhora Ela está armada Aí enfim Né? E aí vendo a Débora E vendo que Ai a Débora não Gente Por que que eu estou Com a Débora na cabeça Que eu estou pensando A Débora da Bíblia Sério É porque era uma mulher forte Forte E eu estou aqui pensando Carla Carla Você me perdoa Sempre Eu vou te chamar de lindona Para não ter problema Eu quero nesse momento aqui Começando da Márcia Que vocês falem Para as pessoas Que estão em casa Agora eu quero falar De alegria Eu quero deixar um momento Bem rapidamente Assim Um momento de alegria De euforia Que você viveu Que você deu muita risada E que você teve que sair De uma situação Que você falou assim Ainda bem que eu tive Criatividade para sair Aconteceu isso com você Márcia? É difícil né Pensar nisso agora Assim Mas mulher é rápida Você tem Vai pensando aí Que a Dani tem Fala Dani É muito engraçado Porque até com Um acessório feminino Né? Cepato de salto E na época que eu estudava E estagiava Eu gostava muito Né? De andar Hoje eu ando com salto baixinho Mas na época eu usava Salto alto E correndo com mochila Para pegar o ônibus Para dar tempo de chegar No estágio Gente peraí Salto alto Mochila pegar o ônibus? Isso É ninja Faz um tempo essa história O salto quebrou E eu tive que inventar Que tinha um salto Porque ele era bem alto E literalmente Um pé com salto E outro sem salto E aí eu enfim Fui até o trabalho Parei numa loja Primeira loja Que eu vi na frente Eu falei Não posso passar o dia Não tem como deixar no sapateiro Né? Vou ter que comprar um sapato Né? E comprei a primeira bota Que eu vi na frente Enfim Para me salvar Daquela situação Né? Tão delicada Porque eu precisava O dia estava só começando Né? Eu estudava de manhã E enfim O salto imaginário Eu conto essa história E ainda dou risada Como eu ri agora Casos de mulher Carla Você tem algum caso Engraçado Para contar para a gente? Carla Nossa Devo ter, né? Eu vou pensar Eu vou contar para vocês Um caso Não se assustem Não caiam da cadeira Fazer faculdade E aí É também um acessório feminino Que é uma lingerie E na hora que eu fechei o meu fecho Os dois coraçõezinhos Do Da calcinha Ficaram para fora do fecho Eu vi que todo mundo Estava me olhando E eu falava assim Mas hoje eu estou demais Hoje eu estou poderosa Um amigo meu falou assim É moda deixar os dois coraçõezinhos para fora E eu falei assim Do que você está falando? E aí Eu fiquei vermelha Porque negro Quando perde a cor A coisa está gravíssima E eu queria ir embora Sumir Eu falei Gente O povo está me olhando Desde a hora que eu desci do ônibus Até que Eu passeei pelo pátio da faculdade Tudo isso Mas são coisas de mulher E é bom a gente saber contornar A gente está caminhando para o final Desse programa Eu queria que cada uma de vocês Se despedisse do público E deixasse uma mensagem para as pessoas Pode ser? Pode ser, Márcia? Então vai lá Vocês mulheres Sejam fortes Nós temos o poder Nós somos mães Mulheres Somos fortes Tenham foco E acima de tudo Fé Tânia, rapidamente Então, eu quero passar para as mulheres O que eu sempre tive de meta na minha vida O que a vida não te der Tome Se as portas se fecharem para vocês E vocês tiverem direito de estar lá dentro Meta os dois pés, derrube e entre Eu quero dizer que quando você Tem Deus com você Você pode tudo Nunca deixe de ter Deus junto de você Você pode se afastar de tudo Menos do Pai Ele vai sempre te apoiar Ele vai sempre te sustentar Nada te derruba Nada te derruba Dani? Eu acredito muito que as mulheres Tenham uma missão muito especial Nesse mundo Que é espalhar o amor Então convido a todas as mulheres Que possam espalhar o amor Por onde passarem Para que a gente realmente tenha E construa um mundo melhor Eu quero agradecer a Ana Ana, que linda é você Que doce de menina é você Obrigada, viu? Eu acredito que agradeço Agradeço você E agradeço a todos que participaram Aqui através das redes sociais Através do telefone Muito obrigada Linda voz Obrigada Que Deus te abençoe Poderosamente Obrigada Ao rapaz do teclado Luciano O Lu Que disse que é meu fã Que me abraçou Eu que fiquei fã de vocês hoje Que Deus abençoe vocês Eu quero encerrar esse momento Ministrando uma oração Sobre a sua vida De uma forma especial Agradecendo as meninas Que eu amei Conhecer Não as conheci Foi presente de Deus Cada um de vocês Cada história Cada testemunho Me dá força Para seguir o ministério Com mulheres E como você disse Eu também não abro mão Eu vou lutar Até o último momento Para você que tem em casa Que a força de Deus Pai Todo-Poderoso Esteja sobre a sua vida Sobre os seus sonhos Sobre a sua família Eu peço ao Espírito Santo De Deus agora Que ele venha com poder E graça Sobre você E todas as áreas Ressequidas Devastadas Da sua vida Sejam agora Reavivadas Pela força Desse Espírito Santo Amém Deus abençoe E até a próxima Se Deus quiser Maria 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 é um dom Uma certa magia Uma força Que nos alerta Uma mulher Que merece Viver e amar Como outra qualquer Do planeta Maria Maria É o som É a cor É o suor É a dose Mais forte E lenta De uma gente Que ri Quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz no corpo A marca Maria Maria Mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele Essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz no corpo A marca A marca Transcrição e Legendas Pedro Negri